Bom pessoal, esse começo de vídeo foi só para chamar a sua atenção, porque o que eu tenho para te falar agora é muito importante. Pessoal, olha só, você sabia que você pode pagar muito, muito, muito mais barato em um iPhone? Em um Xiaomi, por exemplo? Pessoal, as lojas aqui no Brasil, eu não tenho nada contra as lojas do Brasil, tá? Mas estão cobrando muito imposto, nós estamos pagando muito caro em aparelhos de celular, em relógios, o que for pessoal. Pessoal, muita gente sonha em ter um iPhone, aquele celular top, mas olha só pessoal, o que eu tenho para te falar vai mudar a sua mentalidade sobre isso. Você sabia que você pode sim comprar qualquer iPhone, qualquer Xiaomi, qualquer coisa que você quiser, muito mais barato, sem pagar impostos, tá? Sim pessoal, existe um método, existe uma maneira de você comprar iPhone, Xiaomi, relógio, por exemplo, eu estou com esse relógio aqui pessoal, esse relógio aqui pessoal, está uns 600 reais aqui no Brasil. Sabe quanto eu paguei nesse relógio aqui? O mesmo pessoal, o mesmo, 90 reais pessoal, aqui olha só, eu estou com esse Xiaomi Redmi Note 9S, aqui no Brasil pessoal, ele está muito caro, tá? Eu estava vendo um tempo atrás pessoal, lojas no Brasil cobrando 2.300 reais pessoal, nesse aparelho aqui, sabe quanto eu paguei nele? Sabe quanto? Eu paguei somente 1.250 reais, a metade do preço. Você quer então aprender a comprar mais barato com esse método? Essa maneira que vai te ensinar a comprar muito mais barato qualquer coisa que você quiser, Xiaomi, iPhone, celular, fone de ouvido, relógio, o que você quiser. Então, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você, um vídeo, para você assistir ele e aprender de uma vez por todas, sabe como comprar mais barato? Chega de ser trouxa, chega de pagar imposto, vamos comprar barato, primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje, um vídeo muito top, porque é mais um vídeo da Wish, então, neste vídeo, eu vou te falar se vale a pena comprar na Wish em 2021. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo está muito top e vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, muitos sabem, né? E na Wish, às vezes você compra na Wish e demora um mês, dois meses, às vezes até três meses para chegar o seu pedido. Porém, agora em 2021, como é que está essa situação, tá? Como é que está isso? Eu compro muito na Wish, vocês sabem, pessoal? Então, eu vou falar se está valendo ou não a pena. Olha só, pessoal, tem coisas na Wish que eu comprei há mais ou menos uns três meses atrás, tá? Coisas, pessoal, tá? A maioria já chegou, porém tem coisas que ainda não chegaram. E por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, pessoal, a loja que vai te enviar o produto, contrata uma transportadora muito ruim, tá? Muito ruim. Tem transportadora da Wish, pessoal, que traz os produtos para o Brasil em um mês, 20 dias, às vezes. Já comprei na Wish e chegou em 20 dias, tá? E geralmente, pessoal, as encomendas que chegam em 20 dias, o estoque não está na China. O estoque está nos Estados Unidos. Por isso que chega mais ligeiro. Pessoal, pensa comigo, a China é do outro lado do mundo. É normal demorar um mês, dois meses, às vezes, até três meses. Porém, se vale ou não a pena comprar em 2021, você tem que observar muitas coisas. Você tem que saber a forma certa de comprar. Mas, Alex, como assim saber a forma certa de comprar? Bom, pessoal, antes de você escolher o produto que você quer comprar, Por exemplo, eu, Alex, vou querer comprar uma camiseta do YouTube, que nem essa aqui, ó. Essa que eu comprei na Wish, tá, pessoal? Chegou em um mês para mim, chegou bem rápido. E, por exemplo, ah, eu, Alex, vou querer comprar uma camiseta do YouTube na Wish. Bom, antes de você comprar a sua camiseta ou o que você deseja comprar, Você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa que você vai fazer é clicar no produto, tá? É isso que eu quero comprar. Mas, agora, você vai ter que fazer o seguinte. Olha se tem comentários embaixo, tá? No produto, se pessoas que já compraram, avaliaram o produto, tá? Porque, geralmente, produtos que têm boas avaliações, Aparecem embaixo, pessoal, do produto. O pessoal postando a foto, como o produto chegou. O pessoal comenta também se chegou rápido. Muita gente avalia a loja com cinco estrelas. Algumas com uma estrela. Então, tome muito cuidado. Se o produto tem muito uma estrela, esquece, cara. Esquece. Só compre de produtos que são bem avaliados. Pessoas elogiam muito. E as lojas, claro, que têm avaliações boas. Cinco estrelas. Você deve sempre olhar isso. E os produtos que são verificados na Wish tem um certinho, assim, pessoal. Um verificado azul. São os produtos que chegam mais rápido. Geralmente, esses produtos estão no estoque dos Estados Unidos. Então, vai chegar para você em 20 dias, 30 dias, mais ou menos. Você pode olhar na Wish. Se eu conseguir, eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Como é o verificado. Tem muito produto assim, que são produtos autenticados, tá? Pela Wish, que chegou muito rápido. Tem ótimas avaliações. E, geralmente, pessoal, a loja que tem o verificado nos produtos, você pode comprar qualquer coisa da loja que vai chegar muito rápido para você. Então, você tem que sempre avaliar esse tipo de coisa, tá, pessoal? Pensa antes de comprar. Avalia. Se a loja é bem avaliada. Se as pessoas estão gostando dos produtos, tá? Sempre leve em consideração. Olhe os comentários. Pessoal, tem muita gente comentando, tá? Nos produtos, se vale a pena, se não vale a pena. Como chegou. Em quanto tempo chegou. Então, para você comprar direto da China, pessoal. Por exemplo, a Wish. Você tem que sempre observar isso. E não é só na Wish. Você tem que comprar e observar isso. Em todas as lojas da China. Ok? Isso é uma dica muito bacana que vai ajudar muita gente. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo bem curto. Porém, é bem exemplificado, né, para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.